Eu sinto que o torcedor do Atlético talvez seja o torcedor com mais ansiedade para o futuro, porque é um clube que conforme o tempo passa fica maior, então é natural que esse torcedor olhe para o futuro como uma oportunidade de ver o clube dele mais sólido, como uma referência mesmo no futebol brasileiro. Tudo que vem acontecendo nas últimas temporadas ainda pode ficar melhor, ainda pode ficar maior, conquista de Libertadores, conquista de Campeonato Brasileiro, é uma visão um pouco otimista demais, pode até ser, mas assim, mais pessoas compartilham dessa minha visão, principalmente quem trabalha internamente no clube e quem conhece um pouco os bastidores do futebol brasileiro. sabe que o trabalho que é feito no Atlético é muito sério, sabe que o trabalho que é feito no Atlético é realmente para atingir um cenário ali, um patamar que talvez nenhum outro clube fora do eixo Rio-São Paulo-Minas tenha atingido ainda no futebol brasileiro, então assim, essa ansiedade é completamente compreensível. Mas existem dois eventos que eu acho que são fundamentais para transformar o Atlético em uma verdadeira potência, transformar o Atlético em um patamar assim que vai ser difícil bater de frente. Vamos falar sobre esses dois eventos? O primeiro deles, obviamente, vocês sabem que a gente vai falar da SAF. O projeto de SAF do Atlético é um projeto ousado, mas ao mesmo tempo, o Atlético, ele se permite ser ousado porque ele já recebeu feedbacks do mercado positivos e ele sabe o que, querendo ou não, o mercado procura. O mercado procura clubes como o Atlético. Eu tenho uns amigos que trabalham nessa parte financeira e eles falam, cara, o que mais importa para as SAFs é gestão. A gestão, a saúde financeira de um clube é muito mais válido que, por exemplo, o número de torcedor ou títulos recentes. E eu fiquei pensando sobre isso e eu falei, caramba, será por quê? Porque ele não está preocupado se o clube tem duas, três, quatro libertadores. Mas ele está preocupado se o clube pode ganhar duas, três, quatro libertadores. Olha como você tem o match, olha como você tem o encontro dos pensamentos. Do torcedor do Atlético que vive o clube, que sente o momento do clube, que sabe o que o clube passa desde o início do projeto, lá na década de 90, com a cabeça do investidor que chega hoje no futebol brasileiro. Porque esse investidor, ele sabe que o passado pode ter um peso, mas é o futuro que vai dar o retorno financeiro que ele busca. E nenhum investidor vem para o futebol brasileiro sem buscar esse retorno financeiro. Então, olha como as coisas se encontram, as peças se encaixam. Aí, a partir do momento que você olha para o futuro, o Atlético já deixou muito claro o que ele pretende fazer com esses investimentos. Continuar prospectando, continuar desenvolvendo, continuar usufruindo tecnicamente desse jogador. Mas a venda, que aconteceria de maneira muito mais rápida, ela vai demorar um pouco mais. Ela vai ser um pouco mais postergada. Então, você imagina os destaques do Atlético ficando no Atlético. Óbvio que alguns vão ser vendidos. A gente poderia vender tranquilamente Renan Lodge, Bambu, Bruno Guimarães. Mas ficar com o Rony. Imagina o Rony duas, três temporadas com a camisa do Atlético. Imagina que jogador ele teria virado. Porque eu acho que o Rony, ele evoluiu muito mais no Atlético do que ele evoluiu no Palmeiras. Imagina o Nicão não saindo, satisfeito financeiramente com as condições que o Atlético ofereceu para ele. Vocês imaginam só? E existem vários outros casos. Existem vários outros casos. No elenco atual, você tendo um Bento por mais tempo. Você tendo um Abner e um Kelvin por mais tempo. Um Roque por mais tempo. Talvez hoje seja isso que separe o Atlético dos grandes times. Esses times, eles conseguem manter mais os seus jogadores. Esses times têm um conforto financeiro para que esse tipo de situação aconteça. E o Atlético, ele vai poder contratar melhor. O leque de opções vai ficar muito maior. O leque de opções que o Massaf oferece para um clube como o Atlético. É um parque de diversões para o setor de mercado. Que vai poder buscar destaques do futebol sul-americano, destaques do futebol europeu ali de uma segunda prateleira. Então vai ser muito legal de acompanhar esse cenário de um clube que usa ciência. De um clube que usa uma base de dados gigantesca para se reforçar. Consegue desenvolver esses jogadores e não necessariamente vai perder esses jogadores rapidamente. Então, assim, acho que o Atlético, ele sai ganhando muito nesse processo de SAF. Com esse passo à frente que o Petralha tanto sonha. E eu acho que qualquer SAF sai ganhando muito com o Atlético também. Não é à toa que a SAF do Bahia olha para os jogadores do Atlético. Não é à toa que a SAF do Vasco olha para os jogadores do Atlético. Não é à toa que a SAF do Botafogo olha para os jogadores do Atlético. O Atlético, ele já faz um trabalho de SAF antes de virar SAF. Olha que doideira. Olha como o clube está à frente. E, óbvio, o clube tem erros. Como uma SAF também tem erros. O clube peca no planejamento. Como uma SAF também peca no planejamento. Mas a SAF, ela te dá mais ferramentas. A SAF, ela te dá mais meios de você chegar no topo. E outro evento que a gente prometeu, dois eventos, né? A gente já falou desse processo de SAF. E outro evento que eu acho que vai ser muito legal para botar o Atlético numa posição de mais igualdade. É um dos principais clubes do futebol brasileiro. Porque dentro de campo a situação já é igual. A realidade é essa. Dentro de campo, o Atlético já consegue bater de frente. Dentro de campo, o Atlético já consegue ser esse clube que desafia os gigantes. A gente falou disso recentemente. Mas dentro de campo também, é um Atlético que tem uma folha 10 vezes menor do que os outros. Por que isso acontece? Principalmente por causa do pay-per-view. Ah, Thiago, mas o Atlético tem muito menos torcida que o Flamengo tem. E o Flamengo merece ser recompensado por isso. Mas você precisa entender a escala dessa recompensa. Não adianta o Flamengo a 170, o Atlético 10, 15, 20. E olha a relevância que o Atlético me entenda. Agora você imagina. Se essa liga realmente sai. Se o Atlético consegue o retorno que ele acha justo. E ao invés de virar uma diferença de 150 milhões entre o Flamengo e o Atlético, vira uma diferença de 40, que já é uma diferença muito considerável. Uma diferença de 50, que se tu parar pra pensar, é quase a folha salarial anual do Atlético. Repito. Eu acho que o Flamengo, o Corinthians, as Palmeiras, merecem essas vantagens por ter mais torcedor. Mas você não pode desequilibrar um contexto de um futebol nacional relevante como é o futebol brasileiro, baseado nas cotas de PPV, até porque a diferença pra emissora de televisão em específico, ela não é tão grande. Existe um benefício ali, que parece que é medo dessa emissora de TV, que todo mundo sabe qual é, de perder esses clubes. Mas a realidade é que o retorno que esses clubes dão é maior do que outros. Mas também não é tão maior. Então a liga, ela chegaria pra equilibrar nesse sentido. Fazer com que o retorno, os royalties de transmissão de TV, sejam muito direcionados ao retorno técnico. Então você vai melhorar a qualidade da sua liga, você vai melhorar o nível do seu jogo, porque você precisa dar uma resposta técnica pra ganhar o dinheiro. Então assim, vender a janta pra comprar o almoço. Vai ser muito legal, cara, quando isso acontecer. O futebol brasileiro merece um futebol mais igual. Não adianta você ter um Flamengo fortíssimo e os outros clubes muito abaixo. Não adianta você ter um Corinthians recebendo uma fortuna e os outros clubes endividados. Quando a gente entender que a igualdade é que transforma um campeonato foda, pô, eu acho que o futebol brasileiro vai ganhar muito. Por que a Premier League é o melhor campeonato do mundo? Porque talvez seja o campeonato mais igual. Sabe? Talvez seja o campeonato mais igual. E o campeonato brasileiro não é tão igual quanto eu penso. E a desigualdade começa nas cotas de televisão. Na organização institucional do campeonato brasileiro. Então assim, eu sinto que o Atlético tá muito próximo de atingir um nível foda. E se esses dois eventos acontecerem, ninguém segura. Então assim, eu sinto que o Atlético tá muito bem.